Estamos de volta com o programa Ponto Final. Hoje nós estamos falando sobre acupuntura e tratamentos estéticos. Como a gente tinha falado no último bloco, Vivian, vamos falar um pouquinho agora sobre os tratamentos estéticos, os mais modernos que existem para o corpo. Quais são os tratamentos mais procurados hoje em dia para a estética do corpo? Geralmente o cliente não procura um tratamento estético, é difícil isso acontecer. A pessoa, eu quero fazer tal tratamento. Isso acontece, mas não tão frequentemente. As pessoas perguntam, mas olha, eu estou com um problema, eu estou com gordura, eu quero tratar gordura localizada, celulite, estria. Hoje nós temos o nosso arsenal de tratamento, então a gente oferece o que vai ser melhor naquela queixa do paciente, por exemplo, para gordura localizada. Um tratamento muito bom que nós estamos utilizando é a ultracavitação, que é um ultrassom de alta, uma frequência, depende do aparelho, né? Tem aparelhos com uma frequência maior, uma frequência menor, enfim, que eles fazem uma quebra do triglicerídeo, que é o constituente ali da célula do adipócito. O adipócito está cheio de triglicerídeo e ele vai fazer uma dissociação desse triglicerídeo. O que a gente tem também, a carboxa, ela funciona de uma forma bem parecida, não tão rápido quanto uma ultracavitação, mas também tem um resultado ótimo para a gordura localizada também. Só para a gente entender esses dois, até que você já citou. A ultracavitação é o quê? Você encosta um aparelho e ele esquenta ali, queima, quebra essa molécula de gordura, mais ou menos isso. E a outra, você falou, a carboxoterapia já é uma agulha que introduz de gás carbônico, é uma coisa assim. Exatamente, isso. Eu já ouvi falar, né? Já ouvi falar desses tratamentos aí. A ultracavitação é um ultrassom, é aquele aparelho de ultrassom, mas uma era maior, ela tem um cabeçote maior, ela pega uma área maior. A gente trabalha com um ultrassom de... Aí é o ultrassom que quebra a molécula de gordura. Exatamente, mas não é aquele ultrassom normalzinho que todo mundo usa, de 3 MHz normal, não. Ele é um ultrassom mais potente, entendeu? Porque o ultrassom normalzinho, ele só faz uma cavitação estável, ele não chega a fazer uma lise daquela membrana. Agora, a ultrassom já, a cavitação sim, ultracavitação, não gosto de falar cavitação, cavitação é um fenômeno normal pra qualquer ultrassom, mas uma ultracavitação, ele faz uma quebra, dissocia esse triglicerídeo, que vai ser liberado na corrente sanguínea. É importante que depois que esse paciente foi submetido a essa técnica, ele faça alguma atividade aeróbica de preferência, pra utilizar aquele ácido gráfico que está livre na corrente sanguínea, pra que ele não se ligue novamente ao glicerol e volte pro adipócito. Então, só pra gente recapitular, então pro corpo temos, então, ultracavitação, carboxyterapia, mais o que que nós temos? Depende, pra gordura localizada, pra celulite, pra celulite a gente pode utilizar a carbox também, ultrassom mesmo, ultrassom que a gente citou agora, o ultrassom de 3 MHz, ele é ótimo pra celulite porque ele tem um efeito que faz com que amolece as estruturas. A celulite é um infiltrado edematoso, é fibrótico, né, é um tecido fibrótico e com o ultrassom a gente vai conseguir desfazer aquela fibrose, amolecer aquela fibrose. Depois a gente entra com uma massagem modeladora, com uma massagem mecânica, como a vacuoterapia e a endermoterapia e desfaz aquela fibrose e melhora muito o aspecto da celulite. Pra estria, nós temos a carbox também, que carbox é um coringa da estética, você atua pra flacidez, pra estria, pra gordura localizada, celulite, você consegue trabalhar bastante com a carbox. Ainda tem aquela estimulação russa, aquelas coisas todas, né, que... É, a estimulação russa é interessante pra ganhar tonos muscular, pra ganhar... A pessoa toma um choque, né, contrai ali o... Exatamente, ela ajuda a contrair. É importante, eu pelo menos gosto de trabalhar com contração passiva, que seria a corrente russa, e uma contração ativa em conjunto, porque você tem, você estimula os dois tipos de fibra, vermelha e branca. A pessoa tá lá tomando choque e ainda tá fazendo abdômen. A contração, por exemplo, o abdômen, a pessoa tá, sente o estímulo da corrente, quando essa pessoa sente o estímulo, faz uma contração em conjunto, seja em abdômen, seja em coxa, entendeu? Bíceps, é interessante que a pessoa faça a contração em conjunto pra ter um resultado melhor. Eu prefiro trabalhar dessa forma. Ou seja, pra ficar feia é fácil, pra ficar bonita de novo, né, dá um trabalho danado, né, porque embora existam vários tratamentos, né, não é de uma hora pra outra que a pessoa consegue resultado, né. É o interessante da fisioterapia dermatofuncional. A gente usa a fisiologia sempre a nosso favor. A gente tem o nosso conhecimento dos aparelhos e tudo, a gente utiliza ele no momento correto, sempre com a fisiologia a nosso favor. Agora, tem idade pra começar a fazer esses tratamentos? O que que acontece? Depende do tratamento. Drenagem linfática, eu não aconselho fazer com menos de 12 anos. Né, pela idade, maturidade, hormônio e tudo, ainda não tem necessidade de você começar. Tratamento pra estrias, eu não gosto de trabalhar com menos de 16 anos. Por quê? Ainda existem muitas, tem muita alteração hormonal naquela pessoa. Tem muito, e o aparecimento da estria, ela tá intimamente ligada à parte hormonal. Você pode fazer o tratamento, mas eu não acredito que a pessoa tenha um resultado tão interessante quanto depois dos 16 anos, que os hormônios já estão mais calminhos, já estão mais estabilizados, entendeu? Eu prefiro trabalhar depois dessa idade. De uma forma geral, assim, pra maioria desses tratamentos, então, não se indica, assim, nessa fase da adolescência, no mínimo. Quer dizer, criança nem pensar, né? Exatamente, é, criança não, não tem porquê. Criança tem que praticar atividade física, dentro do que ela pode fazer, você não vai colocar uma criança pra fazer musculação, mas vou... Uma natação, entendeu? Aqui existem aqueles casos de obesidade infantil, aquelas coisas, né? Mas são casos muito específicos. Exatamente, aí é praticar esporte, não estética, não tem porquê entrar com estética naquele momento, até porque, por exemplo, tem gente que fala assim, nossa, olha o meu bebezinho tá com celulite. Não, aquilo não é celulite, não é fibra, edema, gelóide, que é o nome científico da celulite. Aquilo é o tecido fundamental amorfo, é matriz extracelular, entendeu? Não é celulite da forma que a gente conhece, entendeu? Então, não tem porquê você começar a tratar tratamento estético só depois, sabe, com mais idade, adolescência pra lá. Esses tratamentos, tem alguma contraindicação? O que que acontece? Aquelas clássicas, né? As contraindicações clássicas, né? O plasia, o câncer, gravidez, né? A drenagem linfática você já poderia fazer na gravidez. Mas uma radiofrequência, a carboxterapia, aí é contraindicado. Mas são as clássicas, né? Geralmente não são muitas. Quer dizer, só em caso de uma doença muito grave, como você falou, câncer, ou em caso de gravidez, que as mulheres até já sabem que não pode tomar remédio, uma série de coisas, também tem essas restrições aí. Lógico que cada tratamento é um tratamento diferente, mas vamos tentar só responder uma pergunta de uma forma mais genérica possível. Em quanto tempo, quando a pessoa começa a fazer esses tratamentos, o resultado aparece? O que que acontece? Vai muito da pessoa, da adesão do paciente ao tratamento. Tem pessoas que já têm uma resposta mais rápida, tem pessoas que têm uma resposta um pouquinho mais lenta. Geralmente aquelas pessoas que praticam atividade física e uma alimentação saudável, têm uma resposta melhor. Até porque o seu tecido é bem nutrido, a circulação é boa, sabe? Não tem muito. Você só otimiza aquilo que já está trabalhando bem. Agora aquela pessoa que não tem uma vida muito saudável, tabagista, o resultado é um pouquinho aquém. A gente pode, a gente estimula sim, a gente tem resultado, mas uma pessoa que pratica atividade física tem um resultado legal. Custa caro ficar bonita mesmo? Não. Hoje em dia, nossa, há algum tempo atrás era, realmente, custava caro você fazer os tratamentos estéticos e estéticos e tudo. Hoje em dia, existe um N facilidades aí, várias facilidades, né? Inclusive lá no consultório, a gente trabalha, a gente parcela para o paciente. O que for melhor, a gente tenta sempre facilitar a vida do paciente para que ele possa fazer o tratamento e se sentir melhor saindo de lá. Hoje já está, quer dizer, esses tratamentos já estão mais acessíveis, é um número muito maior de pessoas que no passado jamais poderiam pensar em fazer tratamentos hoje com esse grau de sofisticação, com aparelhos tão modernos, né? Hoje em dia já está bem mais acessível. E para a gente encerrar esse bloco, uma dúvida que eu acho que é uma dúvida... Estou perguntando, mas por curiosidade aqui, mas eu até já sei a resposta. Mas quem procura mais esse tipo de tratamento? Os homens ou as mulheres? Olha, surpreendentemente, hoje em dia os homens têm procurado bastante. É, nossa, já traz... Pode ser surpresa. É, sim, não. As mulheres continuam sendo as... Ah, bom. ...que mais procuram. Mas hoje em dia o homem tem procurado bastante, inclusive vários segmentos que estão atendo à estética masculina, entendeu? Olha, já foi no meu consultório, paciente para carboxterapia, para diminuir medidas, limpeza de pele, bastante... Os homens estão procurando com mais frequência também. Geralmente, e assim, relaxamento, né? Mas aí já não é do ruim estético. É mais para relaxamento mesmo, dia a dia estressante. Mas as mulheres continuam na liderança absoluta. Exatamente. Mas os homens estão começando. Estão chegando. É, bom saber. Bom saber que os homens estão se cuidando mais. Bom, o nosso tempo nesse bloco já ultrapassou até o tempo que havia sido estabelecido. Vamos passar então para o próximo bloco. No próximo bloco a gente vai falar sobre o que tem de mais moderno em tratamento de estética para o rosto, né? Afinal de contas, é o que toda mulher quer, né? Ser bonita, ter um rosto bonito. O corpo também é muito importante, mas o rosto é para onde todo mundo olha, né? Cartão de visita. É isso aí, cartão de visita. E é isso que a gente vai falar no próximo bloco do programa Ponto Final. Até já.